O evento promove discussões sobre o feminismo, o empoderamento da mulher negra e conta com uma homenagem especial à cantora Elza Soares. Nós vamos trazer aqui a Stephanie Ribeiro, que é uma estudante e militante do movimento negro e feminista. Nós vamos também falar sobre o empoderamento da mulher negra e o empreendedorismo. Nós vamos trazer duas empresárias, a Ana Paula Xangoni e a Beatriz Caixeta, que são mulheres que fazem moda, trabalham com visual, com autoestima feminina, mas com matemática africana, com matemática negra. Feminismo é uma luta por igualdade de direitos entre mulheres e homens. Defende a igualdade no campo do trabalho e busca proteger as mulheres de uma sociedade desigual e violenta. Vale ressaltar que feminismo não é o contrário de machismo. O feminismo, de forma mais universal, vai falar dos direitos da mulher no campo do trabalho. Tem um ponto histórico que foi a luta por sufragio universal, o direito ao corpo. Tudo isso o feminismo negro também luta. Nós temos algumas especificidades. As mulheres negras sempre trabalharam e nunca tiveram esse reconhecimento. Então, nós lutamos hoje para que essas particularidades estejam mais nítidas. Todas nós, todos nós temos poder, temos autoestima, temos possibilidade. Mas só que, para alguns grupos, esse poder, essa autoestima, essa possibilidade, são negados. São negados, são desvalorizados, são esquecidos. É o que acontece com a mulher negra. A mulher negra, ela é esquecida nos debates. Ela é desvalorizada nas lutas, sejam elas políticas, econômicas e sociais. Então, a nossa discussão, a nossa ênfase, é que essas mulheres devem tomar para si esse empoderamento. Elas devem se empoderar do poder que todos os grupos devem ter, inclusive as mulheres negras. O Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da UEM, o NEIAB, possui pesquisas desenvolvidas sobre a discussão do negro no Brasil e das relações raciais em diferentes âmbitos, como na educação e no mercado de trabalho. Outra questão estudada pelo grupo é a igualdade de gênero. Nesse sentido, a gente chama para a discussão a situação da mulher negra. Então, quando falamos de feminismo, como vocês sabem, a gente fala de igualdade. De igualdade de gênero, de igualdade racial. E nessa luta por igualdade racial, a mulher negra está em grande desvantagem. Historicamente, ela foi subjugada, ou para fazer melhor entender, nós, mulheres negras, fomos subjugadas, fomos esquecidas. Então, o NEIAB, ele está nessa luta, numa luta acadêmica, nosso núcleo é um núcleo de estudos. Então, é uma luta acadêmica, é uma luta por conhecimento, mas é uma luta pela divulgação das desigualdades e a luta pela igualdade. A igualdade entre gêneros, a igualdade entre grupos raciais, a igualdade entre pessoas. Recentemente, foi criado na UEM o Comitê de Ações Afirmativas, que é uma comissão interdisciplinar permanente de enfrentamento às violências, fobias de gênero e questões raciais. E o NEIAB integra essa iniciativa da universidade. A ideia é chamar outros grupos, é ampliar a discussão. E a ideia é dar visibilidade a casos de violência, seja violência contra a mulher, seja violência racial, qualquer tipo de violência, falar sobre isso. Uma vez que a gente fala sobre o problema, que a gente enfrenta o problema, a gente coíbe futuras ações e pune as práticas violentas. Isso atinge as mulheres negras de forma mais ampla. Não que as mulheres não negras não sofram, mas são as negras o maior número que sofrem N tipos de violência. Se a violência não for discutida, isso abre o precedente para que outras ações violentas aconteçam. Mulher do fim do mundo eu sou e vou até o fim cantar.